Caraca! Vai cantar um músico. Eita! Vai cantar esse músico, vai. Você está gravando, né? Não. Claro que está gravando. Eu não estou gravando. Não te conheço não, né? Cara, não estou gravando. Tá bom. É sério, quer ver? Escutou? Foi o que eu estou peindo. Não, foi a velhice. Caraca! Eu sei que você está gravando. Mas eu desconheço, né? E sei que isso provavelmente vai parar no teu canal. Não vai não. Ah, duvido. Desconheço não, né? Ela pede pijaminha da Pucca. Eu devia estar até dormindo já, isso. Misericórdia. Cadê a paradinha? A paradinha? Cadê a paradinha? Cadê a paradinha? Ana Cristina? Para. Olha para cá. Calma, cadê? Vem aqui. Da dica de como se desaparecer com uma espinha, né, mano? Gente, essa daqui é a dica de como sumiu uma espinha, né, mano? Super desfaçada, ninguém está vendo. Ninguém está vendo, né, velho? Vai. Vai botar o cabelo para cá. Ai, está na rápida, meu nome de Jesus. Anda, Lana, vai dormir. Sua mãe vai brigar contigo, hein? O quê? Sua mãe vai brigar contigo. Vai pegar muitos likes nesse vídeo e não terá um monte de gente por gentil. Muitos. Muitos likes. Só que não. Vamos ver aqui. Meu Mickey em cima. Eu já estou... Já estou tão acostumada a passar vergonha, a passar mico, que eu nem ligo mais, Ana. O quê? Olha para cá. Estou tão acostumada a passar vergonha que eu nem ligo mais. A mama. O que importa é que o meu namorado me ama. Vai dormir, Ana. Para o povo que quer pegar ela, gente. Ela já tem namorado, tá? Subentiva essa da maquiagem. Vai dormir. Vai dormir. Ana Cristina, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim, Ana Cristina. Eu mando... Pede para dar like. Dá like aí que ela está precisando. Dá moral aí. E se inscreveu no canal. Escreve aí também. Bananinha é o quê? Bananinha aqui. Assim inteira, não. Pode quebrar a porta. Vai dormir, Ana. Vai, fala. Pode se inscrever no meu canal. Inscreva-se no canal da Ana. É legal. É Bananinha Gamer. É Bananinha Gamer. Vem participar da família Banana. Vem a ser um banana. O que que você está fazendo? Estou ligando um ventilador aqui. Para que você está ligando um ventilador? Para o mosquito não me carregar de novo. Sério? Real. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Super disfarçada. Super disfarçada a maquiagem. Ninguém reparou. Ninguém reparou nada. Vou nem falar onde está, né? Porque a pessoa nem vai reparar. Espinha, espinha. O que que é isso? Eu nem vi. Qual é a história? Ah, tá. Cuidado porque tu grava aí. Meu pijão vai largar. Gente, sabe qual é o nome disso daqui? Jurema. Jurema é o nome da minha ex-diretora. Sério? É ela. Vai, ó. O que que você está fazendo? Vai que você estuda lá um dia, ó. Nunca diga nunca. Eu vou zoar ela para o rei da vida. Vai que ela vai para a escola dar aula. É, na moral. Aí você, tipo, vou para a escola. Aí a gente vai com uma espinha. Ela fala assim. Ninguém seguiu uma espinha. Eu falei assim, olha o nome dela. Jurema. Desce o fogo. Ana Cristina, o que você está fazendo? Eu estou arrumando minhas coisas para ir dormir. O que que eu não vi? Estou arrumando as coisas para dormir. Coisa que, aliás, você também já deveria estar fazendo. Sério, colega. Sério. Vai melhor pentear cabelo? Claro. Use produtos, Ana Cristina. Use produtos e fone. Ana Cristina, o que você está fazendo? Penteando. Penteando as madeixas. O pito. Então dá um recado aí. Faz um comercial para uma propaganda. Para a propaganda. Para a propaganda. Para a propaganda. Como diz a Rochelle, se você quer ter uma cara de cinquenta. Não, de quarenta. Não. Quê? Vamos e produtos Ivone. 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 Ivão. 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 Ana. Ana Cristina. Eu. Ninguém reparou. Para ela dar zoom na minha espinha. Ninguém reparou. Ninguém está vendo ela. É. Está super disfarçada. O que é isso? Está super disfarçada. Está difícil aí? Está. Está crítico. O que é? Está crítico. Olha para cá. Será que você ainda fala de novo para inscrever no meu canal que é novo aí? Inscrevam-se no canal dessa sujeita que não está vindo dormir 11 horas da noite já. Ela não foi dormir. Não fiquem como a Ana. Dormão cedo. Dá uma própria grana. Dei exemplo para a Ana. Propra... 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 Propragrana. Ana Cristina. Dê uma e pro seu namorado. Vem mais ela. Faz uma cantada. Faz uma cantada para o seu mozão. Vem. Eu não sei cantada. Fala assim... Quando eu te olhei pela primeira vez, eu imaginei eu sendo atropelada. Nossa, ela não tem cantada bosta. É. Fica até com quem ela gosta. Fica até com quem ela gosta. Quem te deu isso daqui? Foi o mozão. Gente, olha o que o mozão dela mudou para ela. Mozão dela. Deixa o like aí, mozão dela. Então faz uma... Eu ia falar um poema. Faz uma... Qual o nome? Qual o nome daquilo mesmo? Faz... Faz aquilo lá. Faz o quê? É uma cantada. Eu não sei. Mas você tem que saber. Ana Cristina. Você tem que saber. Tem. Teu? Por mim. É só na noite. 11 minutos. Gente, eu tenho que dormir. Acabou a tocar. Mostra a tocar. Mostra a tocar. Como é que não dá pra ver? De novo. Será que dá pra ver? Ilumina aqui pra mim. Ilumina aqui pra mim, Joça. Ilumina aqui pra mim. Ilumina aqui pra mim. Vai, vai, vai. Vai tomar, vai, vai. Vai tomar, vai. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. O que é que você tá fazendo? Eu vou dormir. Não, eu tô caminhando rapidinho. Manda eles deixarem o like, inscrever no canal. Deixa o like pro seu menino é chata. Inscreve no canal dela. Ela é chata, mas é legal. Inscreve aí. Invisível é chata, mas é legal. É chata, mas é legal. Morou? Deixou todo mundo. Acaba o vídeo. Como é que acaba o vídeo? Mate a mão assim da frente. Ah, tá.